Agora o bicho vai pegar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história de se fazer minha defesa Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bombeira, não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, eu sou duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, eu sou duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, eu sou duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, eu sou duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, um segundo e vou passar Chega de repente, vai ter diferença, só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não, tô chegando, é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Juntar, bombeira, não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não feito ideia, não, não quero confusão, mas vamos juntos, que hoje o bicho vai perder Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bola te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você